E nos falará da tua vida Esse nosso mundo sentido terá Sinto a palavra renovar Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo Alguns fariseus se aproximaram de Jesus Para pô-lo à prova Perguntaram se era permitido ao homem Divorciar-se de sua mulher Jesus perguntou Que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio E despedi-la Jesus então disse Foi por causa da dureza do vosso coração Que Moisés vos escreveu esse mandamento No entanto Desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe E os dois serão uma só carne Assim Já não são dois Mas uma só carne Portanto O que Deus uniu O homem não separe Em casa Os discípulos fizeram novamente Perguntas sobre o mesmo assunto Jesus respondeu Quem se divorciar de sua mulher E casar com outra Cometerá adultério contra a primeira E se a mulher se divorciar de seu marido E se casar com outro Cometerá adultério Depois disso Traziam crianças Para que Jesus as tocasse Mas os discípulos as repreendiam Vendo isso Jesus se aborreceu e disse Deixai vir a mim as crianças Não as proibais Porque o reino de Deus É dos que são como elas Em verdade vos digo Quem não receber No reino de Deus Como a criança Não entrará nele Ele abraçava as crianças E as abençoava Impondo-lhes as mãos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Também que nos acompanham Pelas redes sociais Hoje Nós temos aqui Algumas leituras Que vão nos ajudar muito Para compreender O projeto divino São João Paulo II Quando foi escrever Sobre teologia do corpo As catequeses que ele fez Ele dizia o seguinte Nós temos que voltar A origem Para descobrir quem nós somos Quando você tem um aparelho Que é lançado E ninguém sabe usar Ainda Quando você compra O aparelho O que que você procura Manual 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 de instrução Quem que escreve o manual Quem fabri Fomos nós que nos fabricamos Vocês estavam lá na hora Hum? Ninguém Se eu estivesse lá Eu ia pedir para caprichar mais Né? Mas ninguém estava lá Então por um ato de fé Eu tenho que acreditar Que como Deus me fez É a melhor forma possível Um ato de fé Ora Se eu não me Não me Me criei Se eu tenho um criador Eu tenho que perguntar Qual é O manual de instrução E nós descobrimos E nós descobrimos Que o nosso criador Se revela na história Através da palavra escrita Palavra de Deus E da igreja E dentro da palavra escrita Nós temos os dez mandamentos Que já é algo Do manual de instrução Bem Então vamos lá em Gênesis Por isso que a igreja colocou Gênesis aqui Opa Vamos em Gênesis Ver Como é que Deus pensou o ser humano Antes dessa leitura aqui Se você for na Bíblia Em Gênesis 1, 27 E seguintes Lá fala uma coisa interessante Façamos o homem A nossa imagem Deus criou lá os animais Os vegetais Os minerais E colocou o ser humano No topo Façamos Interessante Porque no antigo testamento Não se tinha a revelação Da trindade ainda Mas como é um livro inspirado Está escrito Façamos Não está faz Que eu faça O homem A nossa imagem Semelhança Homem e mulher Nós façamos Ué Por que homem e mulher? Aqui entra Vamos começar na raiz da coisa Tem quantos deuses? Hã? Um Quantas pessoas? Três Como é que essas pessoas Estão dentro da 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 trindade De braço cruzado De bico um para o outro Hã? Não O pai Gera o filho Por amor Totalmente Sem Sem Nenhum tipo De reserva Se doa A tal ponto Que o filho É Deus E o filho Se doa ao pai Sem reservas A tal ponto De provar isso Quando ele se encarnou Ele se doa Tanto na trindade Quanto Como ser humano Né? E o amor Entre os dois Qual é? O espírito santo Então os dois Se doam No espírito O amor É tão perfeito Que é uma pessoa O espírito santo Então Se fosse só Adão Não seria semelhante A Deus Porque Adão Sozinho Como é que o Adão Ia se doar Concordam Ou não? Hã? Então Deus tira da costela De Adão Ah, mas A Bíblia é machista É porque É muita ignorância Né? A costela É pra dizer que é da mesma natureza Mas também a costela É prefiguração De que? De qual costela? Hã? De Cristo O que que saiu da costela de Cristo? Sangue E água Que quer dizer Batismo Eucaristia Batismo Eucaristia É igual a Igreja Igreja somos nós Então A união do homem e da mulher É uma prefiguração O ícone Da união de Cristo Com a Igreja Todo o antigo testamento Deus prepara Um amor esponsal Deus quer casar Com o seu povo Por isso que O primeiro sinal Do evangelho de São João É as bodas de Caná Pra dizer que o noivo chegou E Jesus também Fala dele como noivo Né? Quando fala que o pessoal Que os discípulos dele Não faz jejum Ele diz Geralmente Enquanto o noivo está presente Não se faz jejum Não é assim? E o casamento É quando Jesus morre na cruz Por amor a humanidade Esse é o casamento Ele não Ele se entrega totalmente Sem reservas Então vamos lá Eva Adão e Eva O que que nós recebemos No batismo? Hum? O espírito? Então vamos lá Hoje O homem E a mulher Se casam O homem tem o espírito santo Que é o mesmo amor Da trindade A mulher tem o espírito santo Que é o mesmo amor Da trindade O homem Se doa a mulher E a mulher Se doa ao homem Através de qual amor? O espírito? Oh! Agora sim Agora nós temos Pai Que se doa ao filho Filho Que se doa ao pai Homem Que se doa a mulher Só que aqui É espiritual O homem e a mulher Corporal Por isso que o corpo Do homem É complementar Ao da mulher Se complementam A trindade Gera vida? Gera Criou o universo O homem e a mulher Gera vida? Nossa Maquiadura Pílula Dio Vasectomia O que aconteceu Quando colocou a pílula E o contraceptivo aqui? O homem se doa sem reserva? Não O homem usa a mulher Para o seu prazer E a mulher Se doa sem reserva? Não A mulher usa o homem Para o seu prazer Quebra Totalmente A imagem e semelhança Com o Criador Por isso que o único método Que a igreja permite É um método natural De Billings Ou de Cretan também Que é parecido Em que você escolhe O momento que não tem Fertilidade para espaçamento Se for Um motivo grave Né? Porque aí você não Não atrapalha A doação total Como é na trindade E o contraceptivo Destruiu muita coisa Se eu tenho Se eu só estou buscando prazer Importa se é com a minha mulher Ou com outra Não Importa se é com o outro homem Não Importa se é com Virtual Não A boneca japonesa Não Se é o prazer Que eu busco Quebra O olhar De dois seres humanos Que se entregam Além O sexo Além da entrega Do corpo Existe uma penetração De olhar De alma O olhar Não é a janela da alma Hã? Então 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 Perde-se Aquela Aquela mística De entrega total E aí vem Os grandes problemas Do matrimônio Quais? Ah Ele não conversa comigo Ele me trata como objeto Não faz carinho Nem fala comigo direito Porque vai se tornando objeto Além do que Grande parte dos contraceptivos São abortistas O DIU por exemplo Ou Mirena A ação principal É aborto Não deixa O embrião Fazer a anidação Certo? O anticoncepcional Antigamente O anticoncepcional Tinha 100 microgramas De estrógeno Aí não tinha muito Ovulação Escapo ovulatório Mas tinha muito Efeito colateral O que que eles fizeram? Diminuíram Não tem o Diane 35? Hoje mais ou menos É 35 microgramas 10% De escapo ovulatório E as mini pílulas Já ouviu falar da mini pílula? São 11 microgramas De estrógeno Sabe quantos por cento De escapo ovulatório? 50 De cada 10 ovulações Só bloqueia 5 Ou seja Há uma grande chance De abortos ocultos Tudo bem? Sim ou não? Fertilização in vitro É um genocídio Quem não consegue Ter filhos É um genocídio E eles manipulam a vida Fazem um monte de embrião Fecunda Depois escolhe o embrião Coloca 3, 4 Às vezes mata lá dentro E depois Fica com um monte Embrião gente Já é ser humano Tem alma E eles vão e congelam Ser humano É o maior genocídio Hoje Fertilização in vitro Tudo bem? Estão assustados Não A verdade liberta João 8, 32 Quanto mais verdade E eu desafio qualquer ginecologista Do Brasil Para falar que eu estou mentindo Que eles mentem Eles muitos Muitos deles mentem Esse é o problema Não falam a verdade Fala que Mirena Não age Principalmente Planidação Um monte de mentira Salvo alguns ginecologistas sérios Que realmente Lutam Pela verdade Né? Diante de tudo isso Gera Muito problema Matrimonial E aí Fragiliza As pessoas Começam a buscar o prazer Pelo prazer A internet E aí Começam as separações Como é que a igreja Vê Separação Existe um matrimônio Que é o matrimônio Que acontece Entre duas pessoas Livremente Que querem se casar Não Não quer dizer Apaixonada Não precisa Estar apaixonado Para casar Isso não Não é necessário Não tinha casamento Antigamente Que era arranjado Na Europa então O que mais tinha Rei Com rainha As princesas Não tem problema De ser Sem paixão O que você tem que ter É querer casar Bem Se duas pessoas Querem casar Mesmo E entendem o matrimônio Como União Para sempre Na fidelidade Para um Sustentar o outro Também economicamente Afetivamente Sexualmente Aberto a vida E depois se consuma O matrimônio Com a relação sexual Esse casamento Se chama Rato e consumado Esse casamento Ninguém pode dissolver Ninguém A igreja Nem ninguém Tudo bem Adultério Dá nulidade Não Para esse casamento Não Adultério Só dá nulidade Se for adultério Durante o casamento Ok Se for um adultério Depois de um casamento Rato e consumado Casamento de verdade O adultério Depois A igreja permite Que viva separado Mas não arrume Outra pessoa Vive separado Mas aí você tem que ter Algumas coisas Primeiro Depois que você descobre O adultério Você não pode ter mais Relação sexual Se você quiser E tem seis meses Para decidir Não pode enrolar Muito tempo Tudo bem Se você teve Relação sexual Você já não pode Separar mais Ah padre Mas a igreja É muito má Porque O cara é safado Larga a mulher Com o filho E depois Ela não pode arrumar Mais ninguém Que maldade Da igreja Alguém já ouviu isso Aqui em Paraúna? Ou só lá em Marte Netuno Saturno Hã? A igreja Não é má Quem é Que faz A gente feliz? Deus Você vê um monte De gente aí Com dinheiro Saúde Beleza Viajando Querendo suicidar Não é isso Que faz feliz Quem faz feliz É Deus Salmo 126 De que adianta Acordar cedo E dormir tarde Para buscar com o suor Do rosto Que Deus dá aos seus Enquanto dorme Não é isso? Ora Se Deus faz feliz Quando você promete Aqui Fidelidade Se um dos cônjuges Não é fiel Não quer dizer Que o outro Tem que ser infiel Também Se o outro For fiel Deus vai encher Ele de alegria E ainda vai dar A vida eterna Por isso que entra Aqui A segunda leitura Jesus Que era Cheio de glória Se fez pequeno Humilhou Para que nós Também participemos Da sua glória Uma mulher Abandonada pelo marido Com três filhos Quatro Cinco Não sei Que decide Viver o matrimônio Mesmo que o marido Seja infiel Ela tem chance De ser muito mais feliz Aqui E uma glória Um galardão No céu Inimaginável Entenderam? A igreja Não é má A igreja Ela sabe Onde estão Os verdadeiros valores Por isso que ela Não permite Que quando o adultério Acontece depois Se possa casar De novo Ou outro motivo A não ser Viu vez Tudo bem? E os casais De segunda união Estão no pecado mortal E vai para o inferno É assim? O que vocês acham? Hum? Não Vamos lá Como é que é a catequese Nos últimos anos Na grande maior parte Do país É boa? Muito ruim Tirando as exceções Eu não aprendi nada Na crisma Eu não sabia nada Eu não sabia nem Que era sacrário Depois de terminar Crisma Eu não sei se vocês Foi diferente Salvo exceções Estamos tentando melhorar Cada vez mais Nossa catequese Existe uma corrente Satânica Para destruir a catequese E nós vamos lutar Contra essa corrente Não se ensina nada Na catequese Os pais Têm ensinado Os filhos direito? Não Então os filhos Crescem Não sabem nada Muitas homilias E padres Não tem falado também A verdade Deixa correr frouxo Aí o cara Cresce A família Acha bonitinho Casar na igreja Casa Separa Casa de novo Às vezes Separa de novo Ou então Casa de novo Tem filho E no meio Do casamento Acontece o que? No meio Da união Conversão A pessoa Se converte Aí ela Se converte No meio De outro Casamento Com filhos A igreja Pede para separar Quando tem Filhos? Não Porque seria Mais um trauma Ora Se a igreja Pede para não Separar Quando tem Filhos É porque Não é Não vai para o inferno Não está Concorda? Está em estado Irregular Nós não podemos Pegar Todo o peso Da culpa E colocar No casal Sendo que Ninguém Nunca ensinou Nada A igreja Os seus membros Deixaram a desejar Então Muita gente Casa Nem Saberam o que Está acontecendo Não sabem O que é matrimônio Aí depois A pessoa Converte E sofre Muito Porque não Pode comungar O que que A igreja ensina Hoje Para essas pessoas Participem da igreja O máximo que puder Rezem mais E é isso que eu tenho visto Muitos casais De segunda união Têm vivido Uma vida santa Porque sofre Chora Por não poder Comungar E acabam Educa os filhos Muito bem Ajuda na igreja O máximo E realmente Não é para separar De novo De deixar os filhos Sem pai Você tem que Né O que mais Tentar achar Um motivo De nulidade matrimonial E entrar com Processo de nulidade Existem advogados Para isso Você pode entrar direto Falar na Cúria Aqui Ou em Goiânia O que que é Nulidade matrimonial É anular um casamento Não O que que é Nulidade matrimonial Declarar Que nunca Houve casamento Quando é Que você Declara nulo Vou dar alguns Exemplos Tudo bem Alguns exemplos Eu Engravido A minha namorada Aí meu sogro Me chama Para tomar uma cervejinha E fala Pablo Eu gosto De mais De você Principalmente Vivo A decisão É sua Você acha Que eu vou Casar Ou não vou Correndo Né Sim Sim padre Caso Mas não houve Um casamento De verdade Ele foi Forçado Ou mesmo Quando casa Porque está Engravidou A namorada Não queria Casar Não queria Casar Mas casou Porque estava É nulo Quando alguém Casa Já pensando Assim Se não der certo Eu separo É nulo Você tem que saber Que casamento Não tem separação Se casa Descompromissado Em manter a família Foge dos compromissos Do matrimônio É uma pessoa Incapaz De matrimônio É nulo Se eu sou Um cara Que tem Algum Problema Psiquiátrico Ou sou Estéreo Ou eu sou Um cara Violento E no namoro Eu disfarço E minto Para a minha namorada E quando Ela casa Começa A bater Nela Ou então Mostra Que tinha uma doença Que ela não sabia Ou então Fala que ele era Estéreo E ele sabia E não contou Se ele não souber É válido Mas aí Não é Não é Matrimônio Porque a pessoa Não sabe Com quem casou Quando tem Casamento Por interesse Tem por aqui Em Parauna Quem casou Por interesse Levanta a mão Estou brincando É claro Que se a minha namorada É filha Do cara mais rico De Parauna Eu vou tratá-la Muito bem Meu amor Meu docinho de coco Depois vai ter Uma herança Gorda Isso é Matrimônio de verdade? Não É nulo Ele não está querendo A pessoa Quer os bens Entenderam mais ou menos O que que dá nulidade? O adultério Na hora Perto do casamento Se a pessoa No dia do casamento Na época Estava em adultério É nulo O adultério Após o casamento Não é nulo Não dá nulidade Mas durante o casamento Nulo Tem gente Muita gente Me conta Que casou Com 16 17 anos Para fugir de casa Porque em casa Tinha muito problema Já ouviram isso? Esse casamento É nulo Você não casou Com a pessoa Você queria fugir De casa Deu para entender? Ou não? Então Neste caso Se pede A nulidade E se declara Nunca houve Um casamento De verdade Só que esse processo Demora Três Quatro Cinco anos Enquanto isso A pessoa Às vezes Com a certeza Que anula o casamento Mas sofre Tem gente Eu já tive paroquiana Que duvidava Quando eu falava Que deveria fazer Comunhão espiritual Não Eu não confio Na comunhão espiritual Não Aí um dia Essa paroquiana Teve uma Uma êxtase Com a comunhão espiritual Ela entrou em êxtase Até tenho vontade De ler aqui Mas até eu achar Vai perder muito tempo Ela descreveu Que como Que o espírito Elevava ela Do banco E ela começou A sentir uma paz Sentiu uma amada E aí ela acreditou Na comunhão espiritual Por quê? Deus pode dar Uma graça Para ela Que não passa Pela comunhão Porque tem muita gente Enquanto essas pessoas Sofrem por não comungar Tem muita gente Que comunga E pecado mortal Não está nem aí Falta a missa domingo Sem motivo algum E vai lá no outro E comunga Tem que confessar E essas pessoas Sofrendo Porque não pode comungar Entende? E essa pessoa Que eu estou falando Saiu a nulidade dela Três semanas atrás Graças a Deus E ela até mandou Uma mensagem Do marido dela Quer casar comigo? Agora está morando E já está aí Fiquei muito feliz Muito feliz Demorou cinco anos O processo Cinco anos Então o matrimônio Gente É sempre Você lembrar Com relação A trindade Ah padre Agora eu sei Por exemplo Que o método Billings Quase ninguém sabe Direito Não é tabelinha Mas nós vamos Trabalhar aqui Isso aqui A pastoral familiar Vai aprender E vai passar isso Tem que ter instrutor Enquanto isso Vamos caminhando devagar Vamos pouco a pouco Né? Eu estou com Uma questão Familiar da minha irmã Que na última gestação Anterior Ela está grávida Queriam laqueá-la E ela me ligou chorando Que não queria Que ela queria seguir O que a igreja aqui pedia Ia-se falar Que se ela engravidasse de novo Podia morrer E ela engravidou agora de novo Está todo mundo passando medo nela Risco de ruptura do útero Que ela tem um útero muito E eu Olha que belo Eu estava lá agora Almoçando em casa Ela disse Que a médica falou assim Olha Você vai laquear agora? Ela disse Jamais Então você vai morrer Não, não importa Jamais É belo isso? Só que ela Foi um erro meu Na gestação anterior Eu achei que ela fazia O método Billings bem Mas ela Ainda não estava muito Ciente Mas o método Billings É mais eficaz Do que a pílula Quando bem feito Está bom? Também os ginecologistas Vão falar que não Mas eles nem sabem A maioria A maioria Ok? Então o matrimônio É ícone Entre Cristo e a igreja A outra coisa Que Jesus fala aqui É que nós devemos Deixar as criancinhas Virem Abertura à vida Mas não quer dizer Que você tem que ter Filho adoidado Mas também Filho não é doença Certo? O aborto O maior crime Espiritual que existe Por isso que dá Excomunhão Lata sentência Ou seja Excomunhão automática Se você vive Agora é claro Que o casal Para se doar Tem que rezar Porque antes De Adão ter Eva Com quem Que ele se relacionava? Com Deus Então a nossa alma A primeira coisa Que pede É o amor de Deus Depois você se doa Porque senão Vira um cabo de guerra Se você não Sacia sua carência Com o amor de Deus Como é que você Vai se doar? Se você não tem nada Para doar? Primeiro Casal tem que rezar Rezar o terço junto Não faltar missa Aos domingos Meditar a palavra de Deus Fazer meditação Oração mental Adoração E a santa missa Domingo nem se fala Sábado à tarde Domingo à noite Ou domingo Mas quem sabe Durante a semana também Tem muita gente Vendo a experiência De missa diária Que coisa bela É o ápice De um ser humano Aqui é o ápice Da nossa vida Um casal que reza O Espírito Santo Faz novas todas as coisas Por isso que você vê Aqueles vídeos Bonitos O povo acha bonitinho Mas depois não faz 60 anos de casamento 70 Aí vem ele Eu vi um vídeo Com um senhor Com 90 anos de idade E a esposa com 90 Acho que é 60 e tantos De matrimônio E ele com uma flor Chegando na cozinha Parabéns Eu te amo Você cada vez mais linda E pega no rosto Isso é o Espírito Santo Que faz E o que a gente ouve mais É que o casal Fica dando patada No outro Que doidura é essa Como é que você Vai ser feliz Fala os defeitos Se está gordo Se está enjoada Se eu te largar Ninguém te quer Essas coisas que Se cortasse a língua Era a melhor coisa Você não é capaz De elogiar Para que criticar E principalmente Quando é com crianças Crianças que vêm com trauma Eu atendo crianças com trauma Porque o pai tem a coragem De falar Você não deveria nascer Tem vergonha de você Isso é coisa de falar Para um filho Amem Primeiro recebam O amor de Deus E depois amam o cônjuge E amam as crianças Com o amor de Deus E eu tenho certeza Que além de vocês Viverem nesse mundo Com provações Dificuldades Vocês vão viver felizes Por dentro E ainda a família inteira Vai para o céu Quem quer ir para o céu? Todo mundo? Então façam isso E o que eu estou dizendo Não é a minha opinião pessoal O que eu tenho de opinião pessoal Só Eu não falo Isso é o que a igreja diz Por mais que tenha gente Que fala que não Mas é Ensinamento da igreja No início da minha conversão Tinha muita coisa Que eu era contra a igreja Sabe em quantos por cento Eu estava errado? Sem A igreja está certa em tudo Então confiem na igreja Como eu confio E vocês vão ser felizes Ainda vai para o céu Quando nós morrer todo mundo Lá no juízo Eu vou me agradecer Por ter falado a verdade Tudo bem? Vocês estão sempre bem vindos Com crise Está no adultério? Grave Vem Confessa Caiu de novo? Confessa Vem falar comigo Pode confessar de dois em dois dias Mas larga o adultério Larga Larga de falar mal um do outro Larga de crítica Larga de pornografia Vem também confessar Pornografia e masturbação Mata o amor Vem aqui Vamos juntos Caminhando A igreja é para todo mundo Todos os pecados Nós estamos juntos Ninguém presta por si só Só Deus é bom Então vamos caminhando juntos E você vai se libertar desse mal E você vai ser feliz Livre Nós nascemos para ser Livres Sim? Então Amem Hoje Depois da missa Lá na sua casa Pega na prochechinha Da esposa Do esposo Fala Você é muito lindinha Meu amor Que ruguinha nova Linda Que você consumiu por mim Meu tchuchuquinho Né? Não é muito melhor assim? Passar esse calor com você Foi maravilhoso O seu suor me agrada Não? Eu não sou muito bom de cantada Né? Você faz coisa melhor Mas pelo amor de Deus Crítica não Não